Fernando Gomes, 15 anos ao serviço do Futebol Clube do Porto, um dos melhores pontas de lança portugueses. Com 21 anos conquistou o troféu do melhor goleador de Portugal. Repetiu a proeza por mais 5 vezes, foi apenas suplantado por Eusébio, mas igualou-o em botas de ouro, duas. Sempre requisitado para representar a nossa seleção, conta com 47 internacionalizações. A época passada, apesar de ter sido o melhor marcador da equipa, foi afastado do seu clube de sempre, o Futebol Clube do Porto. Um frente a frente entre Pinta Costa e Fernando Gomes, dois símbolos para a população portista, que se sentiu dividida durante largos meses. Uma guerrilha interna ganha pela direção, que obrigou Fernando Gomes a virar as costas aos seus adeptos. Diretamente comigo, em relação a mim, creio que reações agressivas não as tive. Se as houve foram esporádicas e não foram quando eu estava presente. Penso que toda a gente, e não vou agora estar a falar do que aconteceu, toda a gente soube e sabe o que envolveu a minha situação, ou como é que eu fui envolvido e por isso as pessoas tiraram as suas conclusões. Já se sabe que eu não me dei de camisola, tive que optar porque não tinha clube e como tal optei pelo suporte depois de ficar sem clube. Aos 32 anos de idade, e depois de 5 meses de espera, Fernando Gomes largou a sua cidade e veio jogar para o Sporting. Vive, portanto, em Lisboa. Dois meses de hotel e há pouco mais de uma semana, neste andar a três passos de Alvalade, que aos poucos e poucos, com a ajuda da sua mulher, tenta transformar num lar doce lar. O seu dia-a-dia, alfacinha, nada difere da vida que levava no Porto. Treinares e jogares, um vai-vem diário, entre o estádio e casa, onde tenta dar a máxima atenção à Filipa, uma simpática menina com apenas 14 meses. Apesar de deixar transparecer uma certa mágoa, sente-se bem em Lisboa, principalmente muito acarinhado pela massa associativa do Sporting. Percebeu muito bem. No fundo parece que é uma forma de ser da massa associativa do Sporting, mas realmente, para mim, foram extraordinários. E eu estou, como lhe disse, a procurar, em campo, compensar todo esse extraordinário carinho que me têm dado. Na altura era considerado que era o jogador mais bem pago no futebol clube do Porto. Veio perder dinheiro para o Sporting? Eu nunca quis, nem quero discutir problema de dinheiros. Quem ganha mais, quem ganha menos. Mas cada um ganha aquilo que pede ou aquilo que lhe dão. Pessoalmente, penso que vim para o Sporting com a dignidade, em termos materiais que tinha no meu anterior clube. Se calhar, naturalmente, a dignidade material que tinha no clube foi aumentada aqui no Sporting. Poderá voltar ao futebol clube do Porto? Não sei, não sei se posso ou não voltar. Não sei que, como lhe disse, neste momento, neste momento apenas sei que represento o Sporting Clube de Portugal. Apenas sei que estou aportado, realmente, em dar tudo o que tenho, tudo o que sei, em servir o Sporting da melhor maneira. Em quatro jornadas deste Nacional, já marcou um golo em Alvalade, frente ao Nacional da Madeira. Mas teve também de enfrentar a difícil tarefa de decidir o destino do Sporting nas competições europeias. Frente ao Nápoles, Gomes falhou o penalti decisivo. O sentir falhar um penalti, no fundo, não é nada mais nem nada menos que o sentir quando se concretiza. Não direi nada de diferente, nem de especial, quando digo que senti uma grande tristeza, como quando marco, sinto uma grande alegria. Eu próprio não fiquei satisfeito comigo mesmo. Por isso, é evidente que as pessoas também não podiam ter ficado. Mas daí ao ponto de notar agressividade, não, acho que toda a gente compreendeu que, enfim, foram todos que perderam. Este domingo, a prova de fogo foi outra. Gomes jogou pela primeira vez frente ao Futebol Clube do Porto. Antes e depois do encontro, dois estados espírito completamente diferentes. O meu desempenho aqui, a minha profissão, penso que com toda a dignidade, trabalho com afinco para poder render o melhor possível e, naturalmente, que ninguém gosta de perder. E eu estou incluído nessas pessoas. Portanto, naturalmente, vais jogar para ganhar. Eu disse-lhe que, evidentemente, nós não gostamos de perder. Penso que, em todas as circunstâncias, jogamos sempre para ganhar. Portanto, no domingo, vamos ter um Fernando Gomes para marcar gols. Para ganhar ao Futebol Clube do Porto. Jogando, jogando, não é no domingo ou no outro, quer dizer, jogando, eu procurarei realmente, em campo, esforçar-me ao máximo para, enfim, proporcionar vitórias e, naturalmente, procurar o gol também. Mas não foi Gomes que marcou o gol do Sporting. Gomes, satisfeito pela vitória? Bom, olha, digamos que será um momento paradoxal na minha vida. Isto é, estou bastante contente, muito contente de ter ganho, mas pouco triste de ter ganho ao Futebol Clube do Porto. É a primeira vez que você colaborou numa derrota do Porto? É, a vida tem destas vicissitudes. O futebol também. Trabalhei ao máximo como profissional. Acho que ninguém tem dúvidas disso. O que é que você quer dizer agora, neste momento, aos adeptos do Porto? Que o Futebol Clube do Porto tenha sorte nas competições europeias. Principalmente. Obrigado.